Nesse vídeo eu vou te ensinar a como deixar o recado do WhatsApp invisível Esse aqui pessoal, então já deixa o like, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial E aí galera do canal Detec, sejam todos bem-vindos Se você quer deixar o seu recado no WhatsApp sem aparecer nada, totalmente invisível para os seus amigos Você chegou no vídeo certo e é por isso que eu já peço para você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então galera, é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu aplicativo do WhatsApp para mostrar uma coisa bastante interessante para vocês Com o aplicativo do WhatsApp aberto, eu vou clicar nos três pontinhos, depois tocar em configurações E aqui já vai aparecer o meu recado Muita gente quer deixar o recado aí sem aparecer nada, totalmente invisível Isso aí é possível, beleza? Eu vou te mostrar daqui a pouco Olha, você tem a opção de editar o recado Você pode colocar aqui o que quiser, por exemplo Eu sou gente boa Vou salvar E esse recado vai aparecer aí para você e para os seus amigos que você tem no WhatsApp Porém, muita gente quer deixar o recado sem aparecer nada, totalmente invisível Branco no caso Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o navegador aí do seu celular E vai pesquisar por isso aqui, você vai abrir o navegador e vai pesquisar Blank Charakter no caso Blank Charakter Escreve isso aí no seu navegador É só você digitar isso aí no navegador Depois pesquisar Vai abrir aqui, a primeira pesquisa você toca em cima E você vai clicar aqui e pressionar Você vai clicar e pressionar aqui, ó Nessa área E vai clicar em copiar É como se fosse pessoal aí Tipo, é alguma coisa branca, né? Tipo, alguma palavra branca Você vai copiar Vai abrir o aplicativo do WhatsApp Olha Vai clicar aí no seu recado E vai colar Vai colar Você vai totalmente colar Vai clicar em salvar E a partir de agora O seu recado está totalmente invisível Muito bom, né? Então é dessa forma que você deixa o recado do WhatsApp invisível Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal, beleza?